Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa consultoria gratuita, que nada mais é que uma live de perguntas e respostas que eu faço no meu Instagram toda quarta-feira, 20 horas e 21 minutos, onde eu entro ao vivo e recebo as perguntas de todo mundo que está com alguma dúvida, alguma barreira, alguma trava que te impede de lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa, que te impede de estar sempre em alta investindo na Bolsa. Isso acontece toda quarta, 20 e 21, no meu Instagram, arroba Marino Vinícius, arroba Marino Vinícius. Se você não estava na última consultoria, está tudo certo, você pode participar na próxima quarta, 20 e 21. Agora vamos para a primeira pergunta de hoje. Qual a melhor forma de investir em dólar? Vamos lá. Existem três maneiras de se investir em dólar, tá? Primeiro, é pelo papel moeda, tá? Eu comprar dólar físico, a própria cédula do dólar e armazenar isso em um cofre, guardar em casa, não sei. Isso eu não considero bom porque, poxa, o quesito segurança é muito baixo, né? Então fica com essa questão, poxa, será que vou ser assaltado, imagina? Eu perco todos os meus dólares, não faz sentido nenhum, né? A segunda maneira é por meio de contratos futuros na Bolsa de Valores. Também, na minha visão, não vale a pena, tá? Por quê? Porque você precisa demandar um acompanhamento diário, tem mais estresse com pagamento do imposto de renda, com declaração do imposto de renda e somado todos esses fatores vai fazer com que você tenha mais trabalho e menos rentabilidade. A terceira maneira é aquela que eu considero a melhor, tá? Como assim a melhor? A mais eficiente e rentável possível. Que basicamente é o investir por meio de fundos de investimento cambial. E aí esse fundo de investimento cambial tem que ter uma baixíssima taxa de administração, tem alguns que cobram taxa 20 vezes maior que outros, tá? E também tem que ter uma política de investimento adequada, tá? E aí eu posso investir nesse fundo cambial, tem disponível em várias e várias corretoras. A forma que eu considero mais eficiente de investir em dólar, a melhor forma, é justamente por meio de fundos cambiais, tá? Rentabilidade caiu pela metade em 3 meses. O que eu devo fazer? Rebalancear agora ou esperar até o meio do ano? Ótima pergunta. Eu conheço teu caso específico, então eu consigo te responder, tá? Você vem investindo, implementando o método há 6 meses, certo? Então você teve 3 meses de ampla alta, uma alta absurdamente grande, e agora teve uma pequena correção, caiu pela metade essa rentabilidade nos últimos 3 meses. Significa o quê? Que tá tudo certo. Como assim que tá tudo certo? O que acontece? Quando você tá investindo na Bolsa, você tá investindo num ambiente de renda variável, não é renda fixa. Se fosse renda fixa, subiria sempre pra cima e muito provavelmente seria um crescimento muito mais devagar, tá? Na renda variável, os movimentos na Bolsa de Valores se comportam em saltos. Em saltos de alta, saltos de queda, saltos de alta, saltos de queda. O que que é o mais importante? Você tem em mente que você precisa investir em ações e anti-ações. Se você, mesmo num período de oscilação negativa, que é natural num curto prazo, por isso que a gente só investe na Bolsa com foco num longo prazo. Se eu estiver focando em investir na Bolsa pra eu resgatar meu dinheiro daqui 3 meses, não faz sentido nenhum. Eu preciso investir com foco pra eu resgatar esse dinheiro daqui pelo menos 5 anos, tá? Melhor se for até mais. Melhor ainda se for nunca, porque aí eu consigo potencializar minha rentabilidade absurdamente. Mas o que acontece? Você tá pegando um resultado, um dado de curto prazo e analisando ele. Só que um dado de curto prazo, ele não tem uma força, um peso pra você tomar uma decisão. Por quê? Porque no curto prazo as coisas são bastante especulativas, né? Vou dar um exemplo claro, tá? Em 3 meses, o que que muda em uma ação? Nada. Por exemplo, uma ação é o quê? Uma parte de uma empresa. A cada 3 meses uma empresa divulga o lucro que ela teve ou o prejuízo que ela teve naquele trimestre. Então o que que muda? Nada. A gente tem uma nova informação sobre uma empresa, sobre uma ação a cada 3 meses. Só que você já reparou que durante esse período de tempo a ação fica subindo, caindo, subindo, caindo. Os seus investimentos ficam assim também, tá? E quanto maior é o período de tempo do investimento que você tem, mais validade aquele dado tem, tá? E aí o que aconteceu no seu caso? Você teve nos primeiros 3 meses uma outra rentabilidade e agora deu uma correção natural. O que é totalmente normal do processo de renda variável. Se fosse fixo, alta fixa, aí seria renda fixa. No longo prazo tem que montar sempre em alta? Sim, no curto prazo é o andar do bêbado, não tem como saber. Então, primeiro o aprendizado aqui dessa situação. Primeiro, é totalmente natural porque eu tô investindo em renda variável, tá? Segundo, eu não posso tirar nenhuma conclusão com base em dados de curto prazo. Terceiro, e aqui tá o ponto mais importante, se você mesmo num período de queda você tem ações e antiações, você tem um investimento, pelo menos um se valorizando na sua carteira. Ao que você pode pegar o lucro disso e comprar justamente o que tá caindo, o que tá mais barato e tem valor porque você sabe analisar. Então, qual o movimento que você vai fazer? Você vai fazer o rebalanceamento normalmente, tá? Independente se teve, se tá passando por um momento de oscilação negativa de curto prazo ou se tá passando por um momento de ampla alta. Você vai fazer o rebalanceamento, que é uma técnica do método, da mesma forma, independente do resultado que você tá tendo. Porque o que é o rebalanceamento? É o ato de eu embolsar o lucro que eu tô tendo com o investimento, certo? E comprar um outro investimento que tá em promoção, que tá muito mais barato agora. Se eu fico postergando o meu rebalanceamento, o que acontece? Eu tô postergando a potencialização do meu lucro. O que eu preciso fazer? Eu não posso ter medo de ganhar dinheiro. Muita gente tem medo de ganhar dinheiro, tem medo de fazer o rebalanceamento. Ah, esse negócio aqui tá subindo pra caramba, esse investimento tá subindo pra caramba, não vou vender. Quero comprar mais. Tá comprando mais justamente quando o preço tá bem mais alto. Quando na verdade é a hora de eu vender um pouco aquilo e comprar o que tá bem mais barato. Tá em promoção, mas tem valor. Entende? O meu foco tá sempre no comprar o mais barato. Quando eu faço os rebalanceamentos, o que que acontece? Eu tô potencializando a minha rentabilidade a longo prazo. Por quê? Porque olha só, eu tô investindo lá em alguns investimentos e eu tenho alguns investimentos que caem e outros que sobem. Os que sobem, sobem muito mais do que a queda daqueles que caem. Ou seja, você tá tendo rentabilidade aqui. Então você pega esse lucro desse que subiu e compra o que caiu. Pega o que tá caro, uma parte do lucro aqui e compra mais daquilo que tá barato. Porque quando esse aqui que tá caindo começar a subir, você vai ter uma quantidade muito maior dele pra conseguir vender com um baita lucro que você não teria esse baita lucro se não tivesse aumentado a sua posição justamente quando ele tava em queda. Se você não tivesse comprado mais justamente quando ele tava em queda. Se você optar por sempre comprar o caro, a sua rentabilidade naturalmente vai ser menor. Então, não mata o bebê. Primeiro, olha os teus investimentos com um horizonte de tempo maior. Não precisa ficar olhando quanto que rende todo mês. Isso não é importante. Você não consegue tirar nenhuma conclusão daí. Você tá investindo há seis meses. Teve três meses de ampla alta e os outros três meses caíram um pouquinho pela metade. Você já tá tendo um ganho que eu sei que é impressionante. Uma rentabilidade maior do que a rentabilidade média anual das ações, você tá tendo em seis meses. Você só tá passando por um momento de oscilação de curto prazo, de oscilação negativa. Isso é totalmente natural. Se você seguir fazendo os rebalanceamentos, com o passar do tempo vai ser impossível você virar pro negativo. Por quê? Porque você vai tá retroalimentando essa máquina. Agora, se você ficar com medo, você vai matar o bebê. E se você matar o bebê, esse bebê não cresce. E se esse bebê não cresce, você vai ficar sempre com a rentabilidade baixa, porque não potencializou. Não fez os rebalanceamentos, tá? Então, o resumo de tudo isso. Primeiro, oscilação de curto prazo é totalmente natural, tá? Fica super tranquilo com isso. O foco em implementar o método, eu sempre deixo claro, tá? É eu deixar o dinheiro por pelo menos cinco anos. Não preciso ficar olhando o resultado de curto prazo. Por quê? Porque isso não me diz nada. No curto prazo é o andar do bêbado. Preciso fazer os rebalanceamentos, independente do que acontecer, porque assim eu vou potencializar a minha rentabilidade. E eu preciso olhar, quanto maior o horizonte de tempo que eu analisar o meu resultado, mais validade ele tem, mais peso ele tem, mais realidade existe ali. Se não, é simplesmente a oscilação com o passar do tempo, tá? Só uma dica. Não mata o bebê, tá? Porque a rentabilidade realmente vem com a prática dos rebalanceamentos. Se postergar o rebalanceamento, se quiser fazer só quando, por algum motivo, vier na telha, é natural que a rentabilidade seja mais baixa com o passar do tempo, tá? Não mata o bebê, segue o GPS, rebalanceia conforme o planejado e vai adiante, tá? Oscilação de curto prazo é natural e mais do que natural é esperado. O resultado vem, se eu focar no longo prazo. Viri, só vou ter rentabilidade daqui cinco anos? Não, vou ter resultado, muito provavelmente, em meses, tá? Como você tá tendo resultado em meses. Só que no meio do caminho tem ruído, tem ruído. Ah, Vinícius, essa oscilação de curto prazo, isso não me agrada. Eu não gosto disso, eu quero ter uma rentabilidade perene, permanentemente pra cima. Ok, aí você volta lá, eu vou te dizer isso porque você é aluno, meu aluno do programa Investidor Sempre em Alta, tá? Você vai lá no módulo automatizar, o último módulo do programa, assiste aquela aula completa sobre como que eu escolho a quantidade de ações em relação a antiações. E aí você precisa usar uma relação mais igualitária, tá? Porque aí você diminui essa volatilidade de curto prazo, vai diminuir um pouquinho o seu potencial de rentabilidade no longo prazo, mas diminui essa oscilação de curto prazo. Tem caminho, tanto pra aquelas pessoas que têm mais estômago, pra tolerar uma oscilação de curto prazo, quanto pra aquelas pessoas que pensam, poxa, eu não quero tanta oscilação de curto prazo, eu quero viajar num mar calmíssimo e tá tudo bem. Você vai ter um potencial de rentabilidade um pouquinho menor, não é muita coisa não, e vai ter muito menos oscilação no curto prazo. Tenho dificuldade em encontrar empresas lucrativas. Como que eu faço pra encontrar? Vamos lá. Eu preciso, pra eu encontrar empresas lucrativas, eu preciso analisar essas empresas, tá? Onde que eu consigo dados sobre o quanto uma empresa vai ter lucro, o quanto uma empresa vai ter prejuízo? Eu posso usar plataformas como, por exemplo, o fundamentos.com.br, o statusinvest.com.br, são duas que eu gosto bastante, ou eu posso entrar diretamente no site dessas empresas que têm ações na Bolsa e eu olhar lá na aba, tem uma aba chamada Relações com Investidores, tá? E lá eu consigo pegar o detalhamento, os relatórios financeiros das empresas e eu consigo ver se essa empresa, ela teve lucro, ela teve prejuízo, como que tá a situação dela, tá? E a partir do momento que eu sei que ela tem lucro, ela é uma empresa lucrativa. Agora, o quanto que ela é lucrativa? Eu vou ter que ver o nível da lucratividade que ela tem, tá? Mas basicamente eu posso encontrar dessas três maneiras. Ou usando uma plataforma que chama fundamentos.com.br, um site gratuito, ou um site chamado statusinvest.com.br, também gratuito, ou eu entro no site da própria empresa que tem ações na Bolsa, também gratuito, e eu vejo lá na aba Relações com Investidores, justamente qual o nível de lucratividade que ela tem, se a empresa tem prejuízo, se ela tem lucro, como é que anda essa empresa, tá? E aí a partir disso eu vou encontrar empresas lucrativas. Aí, como que eu faço para descobrir quais empresas têm ações na Bolsa? Uma dica, olha só, vai no Google e digita o seguinte termo, pega papel e caneta, anota agora, tá? Vai no Google e digita, empresas listadas B3. Isso aí mesmo, empresas listadas B3. Quando você digitar isso, o primeiro link que aparecer no Google é justamente o nome de todas as empresas que estão listadas na Bolsa de Valores, ou seja, de todas as empresas que têm ações na Bolsa. E aí você pode pegar o nome e jogar lá no Google, RI e o nome da empresa. Então, por exemplo, fui lá e digitei no Google, empresas listadas B3, tá? Vou pegar uma relação. Uma das primeiras ações que vai aparecer é uma ação que eu nunca investi na vida, não invisto, tá? Analisei há pouco tempo, inclusive, e não investiria agora. Mas isso não é uma recomendação do que fazer, de investimento, nada, tá? Só um comentário. Mas uma das primeiras que vai aparecer, começa com a letra A, é a ação da Azul, da empresa Azul, da companhia aérea. E aí você pode jogar no Google, de novo, Azul RI, tá? Ou no próprio detalhamento lá da ação, no site, na nossa Bolsa, B3, é o nome da nossa Bolsa de Valores aqui no Brasil, você vai conseguir pegar direto o site da empresa. Nesse site você vai conseguir ver qual o nível de lucro que essa empresa tem, se ela dá prejuízo, se ela dá lucro e assim por diante, tá? Se não, você pode pegar todos esses dados no Fundamentos ou no Status Invest e justamente encontrar essas empresas, tá? Próxima pergunta. Existem setores antagonistas na Bolsa onde eu consigo fazer um rebalanceamento por setores? Isso não existe, tá? Setores que se comportam de maneiras opostas, não. Existem setores que se comportam de maneiras diferentes, mas setores que se comportam de maneiras opostas não existem, tá? Como que eu consigo fazer um rebalanceamento por setores? Não tem como. Não tem como fazer rebalanceamento por setor. O que eu posso fazer é justamente eu investir em setores diferentes pra eu diminuir o meu risco do investimento em ações, tá? E quando eu diversifico, toda vez que eu diversifico meus investimentos de uma forma estratégica, não é fazer que nem um investidor metralha. Eu pegar e investir. Ah, eu não sei bem o que fazer. Então eu vou investir em CDB, LCI, LCA, ações, COE, fundo imobiliário. E eu atiro pra tudo que é lado, sem lógica nenhuma, sem estratégia nenhuma, e eu acho que vou ter algum resultado. Na verdade eu tenho medo de errar, eu só não quero errar. Eu só não quero perder dinheiro, todo o dinheiro que eu tenho. Então isso é uma péssima ação pra se fazer. Mas eu posso investir em setores diferentes, por quê? A gente não sabe qual vai ser o setor que vai ter uma melhor performance nos próximos tempos. A gente não sabe qual vai ser o setor que mais vai crescer nos próximos tempos. Então a gente diversifica justamente pra ter, a gente se expor a uma possibilidade de ter maiores lucros. Como assim? Se eu não sei o que vai acontecer, por que eu tenho a chance de ter maiores lucros? Pelo seguinte motivo. Quando você investe o seu dinheiro em renda variável, você tem uma assimetria positiva. Que bicho é esse, Vinícius? Assimetria positiva. O máximo que você pode ter de perda em qualquer investimento é 100%. O máximo que você pode ter de ganho absolutamente não existe. Então quando você diversifica em vários setores diferentes, por exemplo, 5 setores diferentes, que na minha visão é o mínimo, vai investir em ações, pelo menos tem que investir em ações nesses 5 setores diferentes. O que acontece? Tem um setor que ele vai ficar meio parado. Por exemplo, setor de energia elétrica. Normal que ele não cresça muito. Tem um outro setor, digamos, que seja o setor de petróleo, por exemplo. Também não é uma indicação de investimento, é só um exemplo. Aí esse setor, digamos, que ele explode e cresce muito. Opa, o setor que ficou meio parado, no meu exemplo, energia elétrica, pode ter uma queda se ele diminuir, por exemplo? Pode. Uma queda até quanto? 100% no caso de você valer tudo errado. Você foi lá, não analisou, investiu em uma empresa que dá prejuízo horrível. E aí você foi lá e perdeu 100%. Agora, por exemplo, o Guilherme Halber, ele teve uma valorização de 507% com a ação de uma empresa que é do setor de petróleo. O Guilherme Halber é um investidor sempre em alta. Até mostrei, acho que está nos meus destaques no Instagram. Tem lá o resultado dos alunos do programa, eu coloco alguns resultados ali que eles compartilham comigo, não é todo mundo que compartilha, mas alguns que compartilham eu coloco ali e tem lá o print 507% de rentabilidade. Então, poxa, se eu tenho o risco de se tudo der errado eu perder 100% e a chance de eu ganhar 507%, que no caso dele foi em um ano, o que acontece? Eu tenho uma assimetria convidativa, uma assimetria positiva. O que significa isso na prática? Eu tenho mais espaço para ganho do que para perda. Então, sempre que eu diversifico de forma estratégica, eu diminuo meu risco e aumento meu potencial de rentabilidade. Por quê? Porque se eu escolhesse só dois setores para investir, talvez eu não escolheria o setor de petróleo e aí eu não teria esse ganho de 507%. Que bancaria a quebra de cinco ações que eu teria investido lá. Imagina, se eu tenho cinco ações, se eu tenho seis ações na minha carteira de investimentos, cinco delas quebram e em uma delas eu tenho um ganho de 507%, eu ainda saio ganhando dinheiro. Por quê? Por causa do benefício dessa diversificação, tá? Só que setores antagonistas, setores negativamente correlacionados, setores que se comportam de maneiras opostas, que por causa da queda de um, o outro sobe e vice-versa, não existe, tá? Não existe. Existem investimentos diferentes que se comportam de maneiras opostas. Ações e antiações, isso existe. Agora, setores não existem. Existem, por exemplo, alguns setores que eles se valorizam quando o dólar sobe, mas aí é uma relação das ações com o dólar, setores de ações com o dólar. E não necessariamente vai se valorizar quando o dólar subir, depende se a empresa está dando lucro ou prejuízo. Se a empresa está piorando e o dólar sobe, ela pode cair, pode subir, tem muitas variáveis nesse processo, tá? Não dá pra confiar nisso. Não existem setores negativamente correlacionados na Bolsa. O que é marcação a mercado? Qual é a vantagem? Como se deve fazer? Qual o momento de fazer? Meu Deus, isso aqui vai virar duas horas pra eu conseguir responder tudo isso. Mas olha só, deixa eu te explicar, tá? Marcação a mercado é uma forma que eu ensino como a gente pode ter ganhos de ações investindo em títulos públicos, investindo na renda fixa. Então imagina o seguinte, imagina se você tivesse a possibilidade de ter uma rentabilidade de 57% em um ano e três meses investindo em renda fixa. Imagina, eu já tive esse ganho. Tem alunos que tiveram até mais que isso, tá? Investindo em títulos públicos, emprestando dinheiro pro governo federal, a forma mais segura de investir em renda fixa. Como que ela conseguiu isso? Como que eu consegui isso? Como que vários investidores sempre em alta também conseguem isso? Por meio dessa tal de marcação a mercado. Que bicho é esse, marcação a mercado? Nada mais é do que você investir num título público, tá? E aí, todo título público, ele tem uma data de validade. Que o nome disso é data de vencimento, tá? É um prazo, nada mais é que um prazo. E aí, em alguns momentos, você pode fazer uma venda antecipada desse título. Por quê? Imagina que você for lá e investiu num título público com o prazo pra 2031, tá? 2035, tá? E aí, você investiu nesse título em 2020. E aí, em 2021, você decidiu vender esse título. A depender de como tiver o mercado naquele momento, você pode embolsar um lucro de 30%, 40%, 50%. Por exemplo, no meu caso, se eu não me engano, eu comprei em 2018 um título público, tá? E aí, em 2019, eu vendi... Isso, eu comprei em 2018. Eu comprei às vésperas da eleição presidencial, em 2018. Tava um alvoroço no mercado financeiro. Eu fui lá e comprei vários... Alguma quantidade de títulos. Em 2019, um ano e três meses depois, depois que todo aquele alvoroço, aquele medo que tinha na Bolsa de Valores sobre a corrida presidencial tinha passado, tava um momento favorável pra eu vender antecipadamente esse título. O prazo dele era pra 2035, mas eu posso vender antes se eu quiser. E aí, se eu vender antes, eu vou ter uma rentabilidade com base no que estiver acontecendo no mercado naquele momento. Como eu vendi antes e tava um momento favorável, eu consegui colocar 57% de lucro no bolso, tá? Essa minha aluna, por exemplo, ela tava vendendo por agora, tava com 67%, 68% de rentabilidade num investimento que era mais tempo. Eu acho que ela tinha esse título há quatro anos, se eu não me engano. Mas mesmo assim, quatro anos na renda fixa, a gente imagina que vai dar 10%, 15% de rentabilidade. Já tava com 67%, 68%. Não quero dar definição do número aqui pra não ser impecável com a minha palavra. Mas era mais ou menos nessa volta aí, tá? Então, o que é a marcação a mercado? É a venda antecipada de um título, tá? A venda antecipada de um título, num momento favorável pra que isso aconteça. E assim eu consigo ter uma rentabilidade de ações investindo na renda fixa. Se eu fizer isso no momento errado, eu posso ter prejuízo, inclusive, investindo na renda fixa. Tá? Por isso eu tenho que saber como fazer. Só que agora, se eu não vender antecipadamente, se eu aguardar até a data do vencimento, até o prazo de validade do título, aí é zero risco de eu perder dinheiro. Por que que é zero risco? Porque eu vou receber exatamente a rentabilidade contratada. Que bicho é esse da rentabilidade contratada? A rentabilidade que aparecia lá pra mim, na hora que eu fui investir lá na corretora, tava aparecendo que o rendimento era a inflação mais 4% ao ano, por exemplo. E aí eu vou receber exatamente aquilo. Se eu vender antes, depende das condições do mercado. Se eu esperar a data de validade, essa data do vencimento, aí eu tenho exatamente a rentabilidade contratada. Então, quando a gente usa a marcação ao mercado, quando a gente usa os títulos públicos de forma inteligente, a gente consegue ter ganhos de ações, ganhos de renda variável, investindo na renda fixa, e contando com toda a segurança da renda fixa. Por que contando com toda a segurança? Porque se não tiver favorável pra eu vender antecipadamente, é só eu aguardar a data de vencimento do título, que eu vou ter a rentabilidade que aparecia ali pra mim, na hora que eu investir. Que antes de eu investir, eu preciso topar ganhar aquela rentabilidade. A marcação ao mercado vai acontecer esse ganho bem superior ao normal, vai acontecer se a gente pegar um momento favorável pra isso, tá? E aí a gente tem que identificar esse momento e fazer essa venda antecipada, tá? Outra pergunta aqui, ó. Tem como consultar empresas na Bolsa, na B3, por setor? Tem sim, tá? Deixa eu até dar uma olhada aqui, gente. Eu vou dar uma olhada agora. Eu tô digitando aqui, ó. Empresas listadas B3. Deixa eu ver se aqui dá pra gente pegar por setor. Sim, ó. Quando eu olho aqui, empresas listadas B3, e eu entro nesse site, jogo no Google, empresas listadas B3, clico no primeiro link que aparecer pra mim. Quando eu entro no site da Bolsa, que é a B3 da nossa Bolsa, eu posso ordenar as empresas por nome, por setor de atuação, por segmento ou por ano de listagem. O que é ano de listagem? É o ano que a empresa vendeu uma parte dela pra investidores por meio da Bolsa. O ano que a empresa, digamos que, se cadastrou na Bolsa de Valores. Que, na realidade, ela fez o seu IPO. O que é o seu IPO? A sua oferta pública inicial. A primeira vez que ela fez o seguinte. Vou vender uma parte da minha empresa na Bolsa. E ela foi lá e fez. Esse é o ano de listagem. O ano que ela foi lá e vendeu uma parte da empresa na Bolsa. Então, eu posso elencar de todas essas maneiras. Eu posso pegar um ranking ali, por nome, por setor, por segmento, por ano de listagem. Posso separar tudo que entra em 50%? Todo o dinheiro que quero investir. 50% ações, 50% renda fixa? Pode. Você só não vai estar sempre em alta assim. Você só não vai lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa. Mas poder pode, tá? Mas, pra você conseguir lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa, não é só ações e renda fixa. Assim, você pode ficar anos e anos perdendo dinheiro. Por exemplo, quem fez um aporte lá em 2008, no momento das máximas da Bolsa, lá em 2008, e teve a rentabilidade média, não fez mais aporte de lá pra cá, teve a rentabilidade média das ações de lá pra cá, muita gente rende abaixo da média, mas teve a rentabilidade média de lá pra cá, tá perdendo dinheiro até hoje. 13 anos. 13 anos perdendo dinheiro. Não, Vinícius, mas a Bolsa já bateu o recorde histórico, não foi? Nominalmente, sim. Agora, considerando a inflação, considerando o aumento dos preços de tudo que a gente compra no dia a dia, até hoje não voltou. As ações precisam subir 40% ainda pra essa pessoa empatar, pra ela parar e perder dinheiro. É por isso que, na minha visão, investir tudo em ações, a parte da renda variável, não é investir na minha visão. Minha visão é fazer uma aposta de que as ações vão subir. Eu gosto de investir com previsibilidade, fazendo com que eu consiga lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa. Zero estresse, 12 por 8, meu Deus, pandemia! Pra que se estressar? A gente não precisa se estressar. Porque, independente de ter pandemia ou não, de ter queda ou não, a gente vai estar lucrando em uma ponta, vai estar tendo, sim, uma rentabilidade negativa com um ou outro investimento da carteira e a gente vai estar retroalimentando essa máquina, potencializando a rentabilidade. Por quê? Tudo aquilo que sobe, sempre sobe mais do que a queda daquilo que cai. A gente pega uma parte desse lucro, compra aquilo que está mais barato, pra quando aquilo voltar a subir, o que está caindo, eu conseguir vender uma quantidade muito maior e colocar muito mais lucro no bolso, tá? Então, pode fazer isso, mas eu não faria, tá? Se você fizer isso, você não vai estar sempre em alta. Você vai, simplesmente, estar acumulando ações e títulos de renda fixa. Você vai ser um colecionador. Na minha visão, não vai ser um investidor, tá? Fundo DI tem a mesma rentabilidade de um banco digital que pague 100% do CDI? Depende do fundo DI, tá? Se for um fundo DI do tipo simples, com taxa zero da administração, ou, por exemplo, onde eu tenho meu dinheiro investido, da minha reserva de liquidez, os meus investimentos de curto prazo, aí, provavelmente sim. Por que eu digo provavelmente sim? Porque vai depender do fundo DI, mas dá pra ver o histórico deles, tá? Se você quiser pesquisar o fundo DI da corretora que você usa, dá pra ver o histórico dele e ver quanto que ele paga. E vai gerar em torno de 100% do CDI, tá? O banco digital que paga 100% do CDI, eu jamais deixaria dinheiro lá. Por quê? Porque eu não confio num cara chamado FGC. O que que é o FGC? É o Fundo Garantidor de Crédito. É uma entidade privada formada pelos próprios bancos que diz assim, ó, você tem um dinheiro lá no banco rendendo 100% do CDI, 150%, 200% do CDI. Se o banco quebrar e você tiver até 250 mil investido lá, ou parado lá na conta, eu vou bancar pra você esse dinheiro que você perdeu, eu vou te devolver. Você tá seguro, tá tranquilo. Qual o grande problema? O grande problema é que o FGC tem 4% de todo o dinheiro que ele garante. E isso é permitido por lei. Um banco médio quebrando no Brasil faz com que o FGC já não consiga pagar todo mundo. Vinícius, os bancos não quebram no Brasil. Vai nessa. 2008, 68 bancos quebraram nos Estados Unidos por causa da crise financeira lá. Uma crise financeira, ela tem um efeito dominó. Ninguém consegue prever, ela simplesmente vem, acontece e leva tudo que tem pra lá frente. Lá nos Estados Unidos, maior economia do mundo, potência mundial, o que aconteceu? O FGC americano quebrou. O FDIC quebrou. Lá é uma estatal, uma empresa do Estado. Aqui o FGC é uma empresa privada, não é uma empresa pública. Você acha que o governo vai dizer assim, ó, bom, acabou o dinheiro do FGC, ele não vai pagar todo mundo porque ele não tem dinheiro pra pagar todo mundo. Isso é regulado por lei, ele não precisa pagar todo mundo. Ele paga até onde ele tiver dinheiro. Você acha que o governo vai ter a cara de pagar os investidores? Ah não, teve muita gente aí, são X bilhões, a gente vai bancar isso pros investidores não ficarem de mal com a gente. Você acha que o governo vai fazer isso? Talvez você ache que sim. Eu não tenho opinião nenhuma. Eu não sei se sim, não sei que não. Agora, eu não vou correr o risco pra ganhar 1, 2% a mais de rentabilidade, 0, 1% a mais de rentabilidade, eu não vou correr o risco de perder 100. Então, todo o meu investimento de renda fixa é emprestado para o governo federal. Eu não invisto em CDB, LCI, LCA, nenhum investidor sempre em alta cai nessas pegadinhas, tá? Eu não foco em querer um pouquinho a mais de rentabilidade na renda fixa, correndo um risco gigantesco por trás. Quero mais rentabilidade, vou melhorar minha estrutura de renda variável. Renda fixa é pra segurança. Eu posso ter um ganho com a marcação ao mercado, que a gente falou hoje aqui? Posso. E eu vou me armar pra isso. Agora, meu maior foco ali não é a rentabilidade. É outros fatores, que se eu for entrar aqui eu vou me alongar demais, tá? Nesse quesito da renda fixa. Mas sempre eu vou investir em renda fixa, eu vou investir em títulos públicos do Tesouro Direto. Nada além disso. No máximo, vou investir de forma otimizada no fundo de ídolo tipo simples com taxa zero. Por quê? Porque ele investe, ele precisa investir por lei 80%, pelo menos, do dinheiro do fundo em títulos públicos federais. E alguns, na sua política de investimento, se comprometem a investir pelo menos 95%. E aí 5% fica em caixa pra gente conseguir resgatar a qualquer momento. Fica lá guardado, disponível, pra gente conseguir resgatar a qualquer momento. Vinícius, por que você só investe em títulos públicos? Por que você não investe no CDB, LCI, LCA, Banco Digital, PagBank, TecBank, esse monte de coisa? Porque se vier uma crise financeira, eu não quero testar se esse banco vai quebrar ou não. Se o banco quebrar e o FGC quebrar, quem vai pagar minha conta? Será que é o governo? Eu não conto com o governo pra nada na minha vida. Quem determina o meu futuro sou eu. Certo? Eu não conto com nada com o governo. Por quê? Porque se eu estiver contando com o governo ou com alguém, eu vou ser um eterno dependente. E eu não sou um eterno dependente. Eu crio a minha realidade. Sendo assim, os investimentos... Isso é na minha vida, tá? Nos investimentos, eu ajo da mesma forma. Quem é a única entidade, a única instituição que tem capacidade de imprimir dinheiro, de gerar dinheiro? Poxa, tá faltando dinheiro. O governo não tem dinheiro pra pagar as dívidas. O que o governo faz? Ele vai lá e imprime mais dinheiro. É assim que funciona mesmo. Hoje o dinheiro não tem mais lastro. Desde 1971 até 71 existia o padrão ouro. A quantidade de ouro que um país tinha era a quantidade de dinheiro que existia em circulação. De 71 pra cá, todos os países aboliram isso. Hoje o dinheiro é todo virtual. Ele é todo não virtual. Ele é todo sem lastro. Sem um... Não tem um máximo. Por exemplo, o que os Estados Unidos fizeram pra se livrar da... Pra os cidadãos, na verdade, não sofrerem tanto com a pandemia? Imprimiu trilhões de dólares. Trilhões. E deu pras pessoas. Isso gera uma série de transtornos da economia. Isso... A gente acaba pagando a conta de forma escondida depois do final. Mas o governo tem essa capacidade. Então, pra quem que eu empresto meu dinheiro? Se a rentabilidade naturalmente é mais baixa na renda fixa. Pra quem pode quebrar ou pra quem pode imprimir dinheiro caso falte dinheiro? Pra quem pode imprimir dinheiro caso falte dinheiro. Essa é a única saída na renda fixa, tá? Próxima pergunta. Qual a diferença do dólar papel e do USD-BRL? O que que é o USD-BRL? O USD-BRL é uma sigla que provavelmente você encontrou em algum grafo, em algum site, alguma coisa, que nada mais é do que a cotação do dólar em relação ao real. É só isso, tá? Então, se você olhou em algum site, alguma plataforma, e tá aparecendo lá USD-BRL, aí você olha quanto que tá esse tal de USD-BRL. Nada mais é que a cotação do dólar, tá? O dólar papel é o dólar papel moeda, a cédula, tá? Que vai ser o dólar também. Então, as duas coisas são iguais. O que que é uma carteira 3x2, 2x1, 1x1? Isso são configurações do investimento em renda variável da MAGAR. O que que é a MAGAR? É a carteira de investimento do investidor sempre em alta. Então, existem várias relações que se pode usar, tá? Dentro da carteira, seguindo toda a metodologia do programa. Não adianta eu saber qual a relação mágica. Não existe relação mágica. À medida que eu for tomando decisões em como que eu vou investir, com base no método, quais ações eu vou escolher, quais fundos imobiliários eu vou escolher, como que eu vou diversificar. Isso e aquilo. Uma das decisões é essa. Quanto que eu vou ter de ações em relação a anti-ações? Como que eu vou configurar a minha MAGAR com base nos meus objetivos, com base no meu perfil de investidor, com base em quanto eu tolero de volatilidade no curto prazo, com base no estômago que eu tenho para essas oscilações de curto prazo. Aí eu vou escolher essas configurações da MAGAR. Configurações da carteira que vai, da carteira de investimentos, da combinação de investimentos, que vai me proporcionar a lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Isso que significa essas relações aí. Para eu investir na bolsa, eu preciso ter um horizonte de investimento de pelo menos 5 anos. Quer dizer que a minha rentabilidade vai demorar 5 anos para aparecer? Não. Agora, se eu focar em alguns dias, em algumas semanas, em um mês ou outro, eu provavelmente vou me frustrar. Por quê? Porque a bolsa de valores não faz sentido para o curto prazo. O que muda em uma ação de um dia para o outro? Nada. Só o preço. Os especuladores ficam lá, dando apostinha. Aposto aqui, aposto lá, aposto aqui, aposto lá. Quero ganhar um dinheirinho aqui. E você vai estar sempre focando num ganhozinho. 1%, 2%, 3% em migalha. Quando você entende o que é investir, que nada mais é do que fazer o teu dinheiro trabalhar por ti, você simplesmente vai lá, monta uma máquina, uma estrutura de investimento, uma carteira de investimento, que vai trabalhar no teu lugar, por você. Não tem como você começar a investir na bolsa daqui a um ano e sair com a sua independência financeira garantida se você for lá e colocou mil reais. Isso é historinha, papinho. Como é que você ganha dinheiro? Como é que você gera dinheiro? Trabalhando. Investir é pra você multiplicar o que você faz sobrar todo mês. Certo? Não é pra você gerar dinheiro. Então, essa multiplicação se dá com o passar do tempo. Com o passar do tempo, como? Pensa numa empresa. Uma ação nada mais é que uma parte de uma empresa. Uma empresa, ela divulga uma nova informação relevante a cada três meses. O que acontece com o preço de uma ação em um intervalo de três meses é só ruído. É só especulação. É só ruidinho. Subiu um pouquinho, caiu um pouquinho. Com base no quê? Em nada material. Com base em achismo, em especulação. Na galera que tá doida querendo ganhar dinheiro rápido, especulando. Onde 99,9% das pessoas que fazem isso perdem dinheiro comprovadamente. Isso não é opinião, não é achismo. É dado de pesquisa. Então, na bolsa, o teu foco tem que ser pelo menos cinco anos implementando o método investidor sempre em alta. Se você for um colecionador, o que eu chamo de investidor desistente, que é o quê? O cara que vai lá e só fica comprando, 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 ele desistiu de investir na bolsa, de ganhar dinheiro na bolsa. Ele tá apostando que aquilo vai crescer, aquele investimento lá específico. E aí ele fica colecionando ações, colecionando fundos imobiliários. Quando a bolsa cai, ele cai. Quando a bolsa sobe, ele sobe. E aí ele fica nesse negócio. Aí precisa de um horizonte de investimento de 10, 15 anos pelo menos. Agora, pra estar sempre em alta, eu indico pelo menos cinco. Por quê? Pra respeitar o tempo de maturação dos investimentos, ponto um. Não adianta você colocar um bolo no forno e querer que fique pronto em dois minutos. Respeitar o tempo de maturação. E pra você ter ganhos consideráveis. Pra você não focar em migalinha. 1%, 2%, 5%, não. Você pode ter muito mais. Agora, dá tempo ao tempo. Deixa teu dinheiro trabalhar por ti. Não fica você trabalhando por ele. Deixa ele retroalimentar. Você só tem que manutenir a sua máquina. Fazer a manutenção da sua máquina. Manutenir é um termo que eu aprendi no exército. Antes eu não sabia que era manutenir. Mas fazer a manutenção na sua máquina. Fazer os rebalanceamentos. Usar as técnicas a cada 3, 6, 12 meses. E deu. Deixa o teu dinheiro trabalhar por ti. Agora, não é do dia pra noite, não. Não é do dia pra noite. Do dia pra noite, nada existe na vida. Nada. Se você quer gerar dinheiro rápido, isso é por meio do trabalho. Se você quer multiplicar o seu dinheiro com o passar do tempo, aí os investimentos podem te ajudar. De forma que você não precise dedicar mais de uma hora por mês pra isso. Se implementar o método investidor sempre é alta. Mas tem que ter o horizonte de investimento. Deixar o seu dinheiro investido por pelo menos 5 anos. Se não, a Bolsa de Valores não é o lugar pra você investir o seu dinheiro. Devo me assustar se o rendimento hoje do Tesouro Direto estiver negativo? Não. Por quê? Quando você investe em algum título do Tesouro Direto, você tem que topar deixar o teu dinheiro investido até a data de vencimento. Até o prazo de validade dele. Que aí pode ser... Vai ser um ano, né? 2026, 2035, 2023. 2023 não tem mais, eu acho. Já mudou. 2024, 2026, já falei. 2025, 2045, 2029. Tem vários prazos lá. Você tem que topar deixar até lá. O que acontecer no meio tempo é a oscilação, tá? Essa oscilação se tiver negativa, você só não vende e espera chegar lá do vencimento. Se a sua oscilação estiver positiva, você estiver tendo um lucro se vender antecipadamente, aí você aproveita e se quiser vende antecipadamente, tá? Mas não tem por que se assustar. Porque se você ficar com esse título até a data de vencimento dele, você vai ter a rentabilidade contratada que você topou, que você aceitou no momento que fez o investimento. O que a taxa Selic vai influenciar na Magar? Absolutamente nada. O que que a inflação influencia na Magar? Absolutamente nada. O que que a eleição presidencial de 2022 vai influenciar na Magar? Absolutamente nada. Porque a principal variável pra qualquer investidor não muda. Qual é a principal variável? Não conseguimos prever o futuro. Essa é a principal variável. Independente se a taxa Selic tá subindo agora, quem disse que ela vai continuar subindo? Até onde ela vai continuar subindo? Quando que ela volta a cair? É loucura eu mudar meus investimentos porque a taxa Selic subiu ou caiu. É loucura eu mudar meus investimentos porque a inflação subiu ou caiu. Não faz sentido. Se eu estiver fazendo isso, eu tô reagindo às condições. Que eu não tenho controle. Que eu nunca sei se essa condição vai continuar, vai se perpetuar até um determinado momento. E quando que essa condição muda? Se eu mudar os meus investimentos com base nas condições de mercado, o que a maioria dos investidores fazem, por isso perde o dinheiro, eu vou estar reagindo à situação. Se eu tô reagindo, eu tô atrasado. Por isso que se eu monto a minha magar, eu ignoro completamente qualquer mudança que exista no mercado financeiro que eu não controle. O que que vai influenciar? Aquilo que eu controlo. Como que eu seleciono meus investimentos? Como que eu combino? Como que eu diversifico? O que muda? Taxa Selic, inflação, quem é o presidente? Vai ter reforma tributária? Não vai ter tudo isso que eu não tenho controle? Não faz sentido nem eu ler sobre isso. Por quê? Porque eu não sei se isso vai continuar acontecendo. Se a taxa Selic tá subindo, vai continuar subindo. Não importa o que tá acontecendo, importa o que vai acontecer. Só que eu não sei o que vai acontecer. Então eu preciso armar os meus investimentos para que eu tenha rentabilidade independente do que vai acontecer. Aqui tá o grande ponto. Muitas vezes a gente quer mudar os investimentos com base no que aconteceu. Se eu fizer isso, tô atrasado. Eu preciso armar os meus investimentos para eu ter resultado independente do que estiver acontecendo. É por isso que o último módulo do programa Investidor Sempre em Alta se chama Automatizar. Porque é o momento que a gente cria a estrutura, que a gente automatiza ao máximo aquela estrutura para conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. A gente só vai, de tempos em tempos, dar uma mexida, fazer uma manutenção nessa máquina, fazer o rebalanceamento, reanalisar as ações para ver se tá tudo certo e deixa o dinheiro trabalhar por nós. Certo? Por isso que não precisa acompanhar a notícia, não precisa estar sabendo quanto que é a taxa Selic, quanto que é a inflação, não importa. Funcionava quando a taxa Selic estava em 14,25% ao ano. Funcionou quando a taxa Selic estava 2% ao ano. E continua funcionando até hoje. Funcionou até durante a pandemia. Como é que a gente vai achar que porque a taxa Selic vai subir tem que mudar alguma coisa? Não tem. É a nossa cabeça que acredita que a gente tem que estar ligado no que está acontecendo no mercado financeiro, que tem essa crença instalada, que a gente tem que estar sempre acompanhando a notícia, estar sabendo o que está acontecendo para conseguir ter resultado, quando na verdade a gente deve fugir disso. É justamente isso que te impede de lucrar nas altas e nas quedas. Está sempre por dentro. Você achar que vai ser o bam, 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 porque mudou os seus investimentos com base em algo que todo mundo sabe. Você não tem vantagem nenhuma nisso. Você só está atrasado. Então, não muda. Certo, gente? Se você curtiu essa consultoria aqui, essa live de perguntas e respostas, faz o seguinte agora. Aqui embaixo tem um botão de curtir, like, gostei, um coraçãozinho, alguma coisa assim. Então, aperta nesse botão. Apertando esse botão, as redes sociais compartilham esse vídeo por conta própria com mais pessoas. A gente consegue ajudar mais gente a solucionar essas dúvidas, essa confusão que existe na cabeça de quem está investindo ou começando a investir na bolsa. Você mesmo pode compartilhar esse vídeo com pessoas que você sabe que podem ser ajudadas. Então, manda nessas pessoas, manda em grupos no WhatsApp, só não deixa essa mensagem morrer aqui. E aproveita e me segue no Instagram, meu Instagram é arroba marinovinicius, arroba marinovinicius, porque toda quarta, 2021, rola mais uma live, mais uma mentoria gratuita como essa que há mais de 60 semanas eu já venho fazendo isso e ajudando várias pessoas a conseguirem lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.